Já crucificado estou, com Jesus meu Redentor, Cristo agora vive em mim. Já crucificado estou, com Jesus meu Redentor, Cristo agora vive em mim. Já crucificado estou, com Jesus meu Redentor, Cristo agora vive em mim. Já crucificado estou, com Jesus meu Redentor, Cristo agora vive em mim. Ambra-se a cruz, igual ao Cristo, e ali sofreu para nos exaltar. A nossa dor é grande, o tesouro, eterno e duradouro, que Deus nos adigar. Abraço amor, na cruz mostrado, só meu Jesus conhece o seu final. Amém. 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 Enfim, a pena vida Seguindo aqui os passos de Jesus É só lembrar que a tua está vazia Glorioso foi o dia que a volta a vencer Abraça a cruz Abraça a cruz Tremendo a cruz A cruz de Cristo Abraça a cruz Abraça a cruz